A paz do Senhor a todos que estão conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação Os que estão aqui no rincão do meu Senhor, sejam bem-vindos Nós temos mineiros, não é? Onde estão os mineiros de Belo Horizonte? É? São Paulo, Paulínia, tem gente de São Paulo Vão me dizendo aí para eu interagir com vocês e para que todo o nosso Brasil saiba que a sua cidade está aqui Mas é claro que a sua região está aqui, que a sua cidade está aqui, que a sua família está aqui Porque o amor vencerá é um momento que engloba, inclui todas as pessoas Porque nós queremos estar em o nome do Senhor que fez o céu e a terra Ele que nos ama, Ele que ama você, Ele que ama a sua família, Ele que ama a sua cidade Ele que ama a nossa nação, Ele que ama toda a terra e todo o universo Nós já temos aqui ao som do violão, é violão? Violão Violão elétrico É o? Hamilton Hamilton, seja bem-vindo Hamilton E o Cassiano que já está aqui me ajudando a falar do Hamilton, né? E esse sorriso gostoso, essa alegria de sermos uma grande família, família Canção Nova A paz para você, meu querido A paz para você, Luzia Bendito seja Deus pelo bom da sua vida Que bom que você está aqui Estamos juntos Acolho com muito carinho você também que está em casa Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa hora onde o amor vence Na minha e na sua vida Aproveito aqui, já quero colocar a intenção pela recuperação do Senhor César Augusto Todeschini O pai do nosso querido irmão Fiz aniversário ontem Foi, foi mesmo, junto com o padre Wagner Ferreira, né? Coisa linda Rezamos também pela saúde do Jair Pio, né? O nosso cinegrafista Estamos aqui rezando pela sua recuperação Também pelo Derli Garcia, operador de áudio aqui também na Canção Nova Muito querido de cada um de nós Nos unimos a cada um de vocês e também a família de cada um Rezamos também, viu, Luzia? Pelo fim da pandemia Fim da pandemia Que rezamos também pela intenção de cada um Que chegou e está compartilhando conosco Através das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do Youtube Enfim, qual é a sua intenção? Apresente a Jesus agora, né, Luzia? Tantas intenções aqui nessa barquinha de oração É, eu já estou aqui juntinho da barquinha E eu até gosto de fazer assim, ó Porque nosso Senhor está vendo Todas as pessoas que estão ligadinhas conosco Mas também Ele tem Os seus pedidos Aqueles que chegaram na nossa barquinha Através do nosso calcente Como o Cassiano estava dizendo Também Ele tem Muito amor Pela canção nova Aqui também na barquinha de oração É, inovoração de graças É, obrigada a Deus Pelos 83% Que alcançamos Faltam apenas 17% Mas esses 17% É muito Mas com a ajuda De todos É possível Então, colocamos aqui Nosso Senhor está vendo Ver a luta da canção nova Para continuarmos a evangelizar Ver a sua luta Onde você se encontra O importante É que nós Entremos juntos Na certeza De que se Deus é por nós Quem poderá ser contra nós Estamos tendo agora de manhã Eu estava há pouco Acompanhando O padre Wagner Ferreira O vice-presidente É, da canção nova Com o nosso fundador Padre Jonas Tudo muito online, né Ainda conservando as distâncias Reunidos com todas as missões E frentes de missões Da canção nova Desde aqui De Cachoeira Paulista Que é a missão maior Da canção nova É a sede principal Até Toulon Na França Jerusalém Nazaré Também nos Estados Unidos De Norte a Sul Em Roma Portugal Fortaleza Onde mais Vitória da Conquista Gravata São Paulo Natal E Cuiabá E todas as outras Frentes de missão Da canção nova Reunidos online Porque estamos Tendo conhecimento Da reunião Do Conselho Geral Da Comunidade Canção Nova Onde Estiveram reunidos Quinze dias Até mais, né Mais de quinze dias Em favor da comunidade É uma reunião Onde nós vemos Toda a realidade Do carisma Canção Nova É da vida De cada um Dos membros Como eu Como o Cassiano Do Segundo Elo E todos os membros Nós somos mais de mil e duzentos Comunidade de vida E comunidade de aliança E é tempo De remanejamento Isto é De mexer numa pecinha aqui Numa outra ali Igual um quebra-cabeça Para que a missão inteira Da canção nova Possa acontecer Então, obrigado a você Que já orou por nós E coloque a ação de graças Também Pelas mudanças necessárias Que foram É Preciso fazer E além disso O nosso discipulado E o nosso pré-discipulado Os jovens Que já Viveram um ano De pré-discipulado Viveram Um ano De discipulado E agora Vão para a missão Então, você jovem Que está acompanhando também O amor vencerá Se sinta convidado Chamado Para fazer uma experiência Do que é a vocação Canção nova Todo mês de janeiro Nós temos o chamado Redão Isto é Nós acolhemos Todos os jovens Que querem Fazer uma experiência É se perguntar Para Deus Senhor Onde é o meu lugar A minha vocação E nós acolhendo Esses jovens Também apresentamos O carisma Canção nova E quem sabe Seja você A Ser um futuro Pré-discípulo Da canção nova Seja um futuro Discípulo Da canção nova Vamos rezar Por você também Nós temos aqui Na nossa Cineografia hoje Na nossa Nossas Câmeras Cinegrafistas Estagiários É uma benção É uma benção Cassiano Veja A canção nova Ela começou Com uma Escolinha Pequena Para os membros Da comunidade Canção nova Depois tornou-se Um instituto Canção nova Isto é Do Do berçário Né Temos o berçário Nível 1 Nível 1 Até Até a faculdade A faculdade E esses rapazes Que estão aqui Dois deles São nossos Estagiários Isto é Estagiários Da faculdade Canção nova Um é de Lorena E Cachoeira Paulista O seu nome? O Elton O nome do meu marido O Elton Aqui de Cachoeira Paulista É aluno Da faculdade Canção nova E está Estagiando Porque aqui É um campus Tem a faculdade E tem o campus Da prática Tornando-se Um profissional E o de Lorena O Rodolfo O Rodolfo É santista Olha a camisa dele Já demonstrou Também o seu time Então gente É muito bonito Isso nos encoraja Nos mostra A beleza Da esperança Esse mundo Tem jeito Deus Continua amando Os seus filhos Deus continua Investindo Nos jovens Como esses Temos aí Um cinegrafista Que é profissional Que está acompanhando Temos o Felipe ali também Acompanhando Também Cinegrafista E a Aline Que está na produção E os que estão Atrás do bastidores Nós queremos Colocar tudo isso Regando Com a força Do Espírito Santo Para a nossa oração Como nós falamos aqui Eu principalmente Falei bastante Eu quero mandar Um grande abraço Para a comunidade Rebanho Pequeno Rebanho Do Alexandre No Rio de Janeiro E todos aqueles Que estiveram conosco Na live ontem Que eu participei Do Alexandre Alexandre Com dois X Arroba Alexandre E tive toda a alegria De estar Com essa comunidade Então um grande abraço Para o nosso Rio de Janeiro E para a comunidade Pequeno Rebanho Quem você quer Colocar na oração Vamos buscar No coração Lá no íntimo De nós As nossas intenções E nós vamos Chamando você Para rezar Nós Hoje vamos Rezar num salmo Vamos pedir Que o Espírito Santo Esteja conosco E que nos envolva Por inteiro Que nos renove Na fé Ou quem sabe Você até Havia negado A fé Em Cristo Jesus Tem muitos Jovens Muitas pessoas Que estão No ocultismo Tenho recebido Muitos pedidos De oração E nós queremos Agora colocar Também Todas essas pessoas Que um dia Foram cristãs Hoje estão no ocultismo Em seitas E outras coisas Para que nosso Senhor Os alcance Como nos alcançou Um dia Eu estou aqui Porque eu fui alcançada Ele está sempre Ao meu lado Mas eu não percebia Jesus Então vamos cantar Vamos rezar Vamos louvar Vamos pedir perdão Se necessário O importante É encher a alma E o coração De Deus Agora Amém Vamos encher A alma De Deus Agora Quais são os motivos Que você tem Para louvar a Deus No dia de hoje É tão bom Louvar a Deus A palavra de Deus Nos ensina Que o louvor Ele Abre portas A gratidão Assim como a gratidão Gera milagres Na nossa vida O louvor liberta Então que nós Possamos abrir O coração E abrir a alma No dia de hoje Vamos louvar O nosso Deus Vamos cantar aí Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Toda a terra Cantai ao Senhor Bendizei o Seu nome Proclamai a Sua salvação Amiciai entre as nações A Sua glória Entre todos os povos As Suas maravilhas Porque grande é o Senhor Porque grande é o Senhor O indigno de ser louvado Mais temível do que falsos deuses Glória e majestade Estão diante Dele Força e formosura No Seu santuário Glória e majestade Estão diante Dele Força e formosura No Seu santuário Se você pode Levanta a sua mão Assim lá no alto E glorifique o Senhor Nesta hora Glória Glória e majestade Estão diante Dele Força e formosura No Seu santuário Glória e majestade Estão diante Dele Força e formosura No Seu santuário Você pode chamar mais alguém Para oração Manda uma mensagem Convide a pessoa a ligar Na Rádio Canção Nova Na TV Pela internet Nós daqui a pouco também Vamos adorar a Cristo Jesus No sacramento da Eucaristia Nós queremos abrir o nosso coração Nós abrimos Eu abro o meu coração agora Como eu pedi oração Pela Canção Nova Pelos 83% Em ação de graças E pelos 17% Que nos faltam Eu quero pedir oração Pelos que estão Na pandemia Nós achamos que a pandemia Já está longe de nós Mas de repente Ela pega Alguém muito querido Exemplo Eu tenho a minha sobrinha Cassiana Que já está De casa fechada Porque ali na casa dela Só a filha dela Mariana Não pegou Covid E eles já foram Vacinados Nas duas vezes Então Eu quero pedir oração Pela Cassiana Minha sobrinha Que está com Covid Já pela terceira vez E o seu filho A namorada do seu filho A Mariana Graças a Deus Sua filha Não está Mas Eles já estão Isolados Aqueles que estão O marido Vai fazer teste Hoje Na Alemanha É muito fácil Fazer o teste Eles dão Para fazer o teste Não paga Mas Com certeza Alguém da sua família Está internado Está em casa No tratamento Da pandemia Do Covid Ou seja Qual for A enfermidade Você Que é sócio Da comunidade Canção Nova Que se tornou-se sócio Recebeu Um boleto Extra Para esse mês De outubro Vai receber novembro Dezembro Também Que é uma ação De oração Que a Canção Nova Sentiu-se inspirada A fazer Pelas nossas famílias E é claro Junto Tem o boleto Extra E a oração E a oração A nossa família Protegida Pelo sangue De Jesus Então eu vou colocar Aqui também Na barquinha E hoje É o último dia útil De outubro Eu peço Encarecidamente Aqui na oração Para você Que você ore Por nós E podendo Faça um piques Para a Canção Nova Né Aqui eu estou pedindo A nosso Senhor Que mova os corações E é As pessoas Percebam A responsabilidade De mesmo Diante das dificuldades Financeiras Não deixar De contribuir O que pinga O que pinga Seja Pouquinho Que seja Vai fazer Com que esses 17% Aconteça Então Nós precisamos E eu peço A nosso Senhor Agora Que alcance Os corações Que estão Conosco Que são sócios Que estão No anonimato É uma forma Simples De ajudar Pelo piques Nós Temos fé E confiança Que a Canção Nova Não vai parar Pelas dificuldades Financeiras Pelo contrário Nós temos 45 anos De história Na confiança De Deus E na gratidão Aos nossos sócios E colaboradores Então Deus lhe pague Porque Já estou Agradecendo Ao Senhor Pelos 17% Que faltam Então Você que recebeu O seu boleto Você que recebeu O seu boleto Recebeu Esta oração Que eu e o Cassiano Vamos rezar Agora Por você Pela sua família Pela minha família Pela família Canção Nova Minha família Está protegida No sangue De Jesus Então Você recebeu O seu boleto Pegue aí Vamos rezar Juntos E tem pessoas Que estão perguntando A chave Do PIX Eu passo aqui Com muita simplicidade PIX Doação Ponto Doação Pode falar Pode falar PIX Ponto Tem ponto É importante Esse ponto Ponto Doação Arroba Canção Nova Ponto com Você pode repetir Conosco Vamos repetir Juntos PIX Ponto Doação Arroba Canção Nova Ponto com Inclusive É fácil Você que Grava aí Grava na sua Caderneta Grava no seu celular E passa para outras Pessoas também PIX Ponto Doação Arroba Canção Nova Ponto com Você que está pela TV Está aí na telinha E nós vamos passando Também pelas nossas Redes sociais O meu Instagram É Arroba Luzia Santiago CN Você pode também Me dar retorno Porque depois Eu vejo lá Tá bom Vamos rezar juntos Aqui você pega Esse Esse boleto Que chegou Para você E junto com o boleto Está a oração Cassiano Que é voz masculina Sempre mais forte Mais bonita Então você Começa E eu sigo Com você Tá bom Vamos rezar juntos Minha família Está protegida Pelo sangue De Jesus Jesus Eu te Pertenço A minha vida É tua A minha casa É tua Eu sei Senhor O Senhor Me salvou Com o teu sangue Pela tua cruz Pelo teu sacrifício E hoje E hoje Eu testemunho Diante do céu Da terra Da terra E do próprio inferno Eu pertenço Eu pertenço a ti Senhor A minha vida É tua Inteiramente Unicamente Tua Senhor Eu sei que tu és O filho de Deus Jesus encarnado Por nosso amor No seio da Virgem Maria Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Fui salvo Pelo teu sangue Resgatado Pela tua morte Eu agradeço Senhor Porque te Pertenço A minha família Te pertence Os meus pais Te pertencem Os meus filhos Te pertencem Eu sou teu Senhor A minha vida É tua Senhor Amém E nós Mulheres Agora Que a tua Cruz Senhor Seja plantada Agora Na minha vida Sim Senhor Jesus Eu clamo Pelo teu Poder O poder Da tua Cruz Que teu Sangue Precioso Seja derramado Agora Sobre a minha Vida Que esse Sangue Precioso Me lave De toda Impureza Me purifique De toda Contaminação Que acabei Contraindo Que a minha Alma A minha Mente O meu Corpo O meu Coração Os meus Sentimentos Senhor Que o meu Espírito Sejam agora Purificados Pelo teu Sangue Liberta-me Senhor De toda E qualquer Contaminação Liberta-me Da mentalidade Mundana Liberta-me Jesus Das falsas Doutrinas Do ocultismo Liberta-me Senhor De toda Prática Do mal Lava-me Agora Senhor Com teu Sangue Precioso De tudo Aquilo Que me Contaminou No meu Passado Lava-me Senhor Com teu Sangue Precioso De toda A contaminação Que atingiu A minha Vida E a vida Da minha Família Por causa De ligações Com meu Passado Senhor Eu quero Ser purificado Com teu Sangue Eu preciso Ser purificado Lava-me Purifica-me Senhor Eu creio Mas aumenta A minha Fé Vamos dizer Juntos Eu creio Senhor Mas aumenta A minha Fé Eu preciso Que teu Sangue Precioso Entre E lave A minha Casa Vai pedindo A minha Casa Lava A minha Casa Senhor Lave Meu Quarto Lave As minhas Roupas Eu E minha Família Te pedimos Senhor Proteção Sim Que teu Sangue Precioso Lave Tudo Purifique Tudo Lave O meu Lugar 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 Trabalho A minha Mesa De Trabalho Os Objetos Que eu Uso As Ferramentas E as Máquinas Com as Quais Eu Trabalho Purifica Tudo 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 Senhor Nosso Deus Eu te dou Plena Liberdade Para purificar Cristo 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 Salva Cristo Nos Cura Cristo Nos Liberta E você pode No minutinho De silêncio E lembrando Desta oração Que nós Acabamos De fazer Do sangue De Jesus Sobre a proteção Da nossa Casa Da nossa Família E ainda O que Vier Para você Ir colocando Debaixo Da proteção Do sangue De Jesus Você vai Falando Para o Senhor Você vai Trazendo A sua Mente Nos seus Pensamentos Senhor Conceda-nos O dom Da oração Nós Queremos Aprender A rezar Com o Senhor Jesus O Senhor É o nosso Mestre Da oração Dá-nos Ouvidos Senhor Para ouvir Ouvidos De discípulo Peça Peça Ouvidos De discípulo O Senhor Fala Os seus Ouvidos Dá-me Senhor Coração De discípulo Eu quero Jesus Eu Luzia Ser Sua discípula Dá-me Um coração De discípula De seguidora De fidelidade A minha fé Cristã Dá-me Senhor Testemunho De discípula Eu quero Jesus Que a minha vida Seja um Testemunho Vivo Eis-me aqui Jesus Faça-se em mim Segundo A sua Palavra Faça-se em mim A vontade Do Pai Do céu Sobre a minha Família Sobre a minha Casa Sobre o meu Trabalho Sobre as minhas Aspirações Mais profundas Sobre os meus Projetos Sobre as pessoas Que eu convivo Senhor Eis-me aqui Abra o meu Coração Jesus Perdoa os meus Pecados Perdoa Senhor Os pecados Da minha Família Eis-me aqui Senhor Jesus Abençoa Todos Abençoa O nosso Brasil Abençoa O nosso Bairro Abençoa Senhor A nossa Comunidade A comunidade Canção Nova Esse Remanejamento Para o ano 22 2022 Eu vos louvo Senhor Eu vos agradeço Senhor Eu vos louvo E agradeço Pelos 50 Anos De batismo No Espírito Santo De Monsenhor Jonas Abib Eu sou fruto Do batismo No Espírito Santo De Padre Jonas Abib E que alegria Poder celebrar Esses 50 Anos Do batismo No Espírito Santo Do Padre Jonas Eu sou filha Espiritual Do Padre Jonas E com certeza Você que está Orando também Milhares Podem dizer A mesma Coisa Porque são fruto Do batismo No Espírito Santo Do Padre Jonas Abib Ou de outras Pessoas Que ungiram Que oraram Por você E você foi batizado No Espírito Santo Reafirmando O seu Crisma E a ação Que nada Que nada nos Distraia Que nada Nos distraia Que nada Me distraia Jesus Que nada Me distraia Jesus Que nada Me distraia Jesus Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E renova A face Da terra Planeta Terra Precisa Tanto Senhor Temos Ouvido Falar Tanto Da forma Como Nós Humanos Temos Tratado Nosso Planeta Um Simples Lixo Jesus Que eu jogo Na rua Eu já estou Poluindo Meu planeta Envia Senhor O teu Santo Espírito E renova Me Renova A minha Maneira De pensar A minha Maneira De falar A minha Maneira De sentir A minha Maneira De agir Abra O meu Coração Para o Perdão Senhor Para a Reconciliação Abra o Meu Coração Para orar Pelos Inimigos Por aqueles Que nos Perseguem E eu Aproveito Aqui Para pedir Perdão Para todas As pessoas Que um Dia Se sentiram Magoadas Comigo E ainda Estão Magoadas Perdão Eu sou Humana Mas eu Não quero Ficar Com Meu Pecado Eu Caio Mas eu Não quero Cair Eu Caí Mas não Quero Cair Eu Conto Com Espírito Santo Por isso Eu peço Perdão A você Pelas Mágoas Que você Traz De mim Me Perdoe Perdoe A canção Nova Peço Perdão Pela Igreja Católica Quantas Pessoas Magoadas Com a Nossa Igreja Católica Quantas Pessoas Decepcionadas Com o Cristianismo Porque Nós Cristãos Não Damos O Testemunho Devido Eu Peço Perdão Mas Eu Não Vou Ficar Senhor Aqui Me Lamoreando Porque Eu Sei Que A Sua Misericórdia É eterna E o Seu Perdão É para Aqueles Que Sentem O Coração Contrito E Pedem Misericórdia E Pedem Senhor A Salvação A Reconciliação E Se Reconciliam Eu Quero Louvar Vos Senhor Eu Quero Bem Dizer E Eu Pego Este Salmo 147 Que Me Louva Ó Jerusalém Ao Senhor Louva Ao teu Deus Ó Sião Porque Ele Reforçou Os Ferrolhos De Suas Portas E Abençoou Teus Filhos Em Teu Seio Estabeleceu A paz Em Tuas Fronteiras E Te Nutre Com A flor Do Trigo Ele Revelou Sua Palavra Jacó E Aí Ela Corre Velozmente Senhor Que a tua Palavra Corra Velozmente Apressadamente Para Todos Os Lugares Nos Hospitais Nos Asilos Nos Bares Nas Lanchonetes No Comércio Em Geral Senhor Em Casa Na Sala De Trabalho No Serviço Sim Senhor O Senhor Nos Revela Sua Palavra Sua Salvação E Ela Corre Depressa Veloz Sim É o Senhor Que faz Cair a Neve Como Lã Que Que Chover Ele Espalha Geada Como Cinza Atira Seu Granizo Como Migalhas De Pão Diante De Seu Frio As Águas Se Congelam A Sua Ordem A Ordem De Deus A Neve Se Derrete Faz Soprar O Vento E As Águas Correm De Novo É a Natureza Ele Revelou Sua Palavra A Jacó Aqueles Que São Seus Sua Lei Seus Preceitos Aos Seus Filhos A Israel Com Nenhum Outro Povo Deus Agiu Assim E Nenhum Dele Manifestou Seus Mandamentos Deus Escolheu O Povo De Israel Mas Deus Escolheu Todos Nós Pela Força E Pela Graça Da Salvação Em Cristo Então Nós Louvamos Ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Porque Um Dia Nos Foi Anunciada Tua Palavra Senhor Chegou Até Nós Chegou Até Meus Pais Lá Onde Eu Nasci Naquele Interior De Minas Gerais A Tua Palavra Chegou Lá A Tua Graça E E Hoje Senhor Eu Estou Aqui Para Testemunhar Os Grandes Feitos Do Senhor Obrigada Senhor Vamos louvar Os Feitos De Deus Na Nossa Vida Vai Lembrando A sua História A sua Passagem Aqueles Catequistas Aquelas Pessoas Que Falaram De Deus Para Você Que Anunciaram A Salvação Em Jesus Pode Ser Até Que Você Tenha Sido Batizado Mas Você Não Foi Evangelizado Quantos Batizados E Não Evangelizados Mas Agora A Palavra Do Senhor Está Chegando E Chegou Através De Alguém A Força Do Espírito Santo Jesus Jesus Como É Maravilhoso O Seu Santo Nome E Como É Maravilhosa A Vida Nova Em Ti Dá-me Senhor Um Coração Agradecido E Nunca Esquecido Dos Seus Bens Na Minha Vida Eis-me Aqui Senhor Eis-me Aqui Jesus Senhor Nós Aproveitamos Para Pedir Por Aqueles Que Estão Precisando E Necessitando Do Pão Nosso De Cada Dia Você Que Está Passando Por Um Desemprego Já Tanto Tempo E Sentia-se Esquecido De Deus Ah Mas Porque Deus Cuida Até Da Canção Nova E Não Cuida De Mim Senhor Cuida De Você O Senhor Proverá E Nós Pedimos O Emprego A Você Para Você E Você Vai Testemunhar Pela Glória De Deus Para Glória De Deus Que O Senhor É Bom Que O Senhor É Misericordioso Ele É Providente Também Para Sua Vida Vamos Cantar Irmãos Vamos Cantar Josia Falava Dessa Palavra De Deus Que Chega Até Você E A Tua Casa A Palavra Que A Canção Nova Tem Comunicado Nestes Últimos Meses É Esta A Minha Família Está Protegida Pelo Sangre De Jesus É A Palavra De Deus Que Tem Chegado Até Você Através Desse Sistema De Comunicação Dessas Ondas Eucarísticas Minha Família Está Protegida Você Pode Dizer Isso A Minha Vida Está Protegida Meu Trabalho Está Protegido Pelo Sangue De Jesus E É Isso Que Nós Queremos Clamar Neste Momento Reconhecendo Esse Deus Que É Poderoso Deus Imenso Deus De Todo Poder Pelo Poder Do Sangue De Jesus Maldições São Quebradas Pelo Poder Do Sangue De Jesus O Inimigo Ele É Derrotado Amém Pelo Poder Do Sangue De Jesus Nenhum Mal Resistirá Mais Na Tua Vida Pelo Poder Do Sangue De Jesus Creia Meu Irmão Acredita Minha Irmã A Vitória Chegará A Vitória Do Emprego A Vitória Do Sustento Da Tua Casa Eu Creio Oh Meu Deus Quantas Pessoas Quantos Pais Quantas Mães A Lúcia Apresentou Aqui Com tanta Ternura E Meu Coração Se Encheu De Compaixão Tantas Pessoas Passando Necessidade Estou Pedindo A Jesus Essa Graça Especial Nesta Hora Que As Portas Se Abram Na Tua Vida Pelo Poder Do Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Vamos Cantar Isso Pelo Poder Do Sangue De Jesus Maldições São Quebradas Pelo Poder Do Sangue De Jesus O Inimigo É Derrotado Diga mais uma vez Isso Pelo Poder Pelo Poder Do Sangue De Jesus Maldições São Quebradas Na Minha E na Sua Vida Pelo Poder Do Sangue De Jesus O Inimigo É Derrotado Pelo Pelo Poder Do Sangue De Jesus Nenhum Mal Resistirá Nenhum Mal Resistirá Pelo Poder Do Sangue De Jesus A Vitória Chegará A Vitória Chegará A Minha Família Está Protegida Pelo Sangue De Jesus